Domina, levanta a cabeça, tenta o passe, conseguiu, vai chegando o Cruzeiro e ele de novo! Arthur Guimendes com ela, bateu! Gol! Passagem antes dele, no meio do caminho, chegou no combate ali o Juan. Agora dominou mais uma vez o passe, tá valendo tudo! Cabeça nela, Dudu! Gol! Cruzeiro jogando lá no campo do esporte, o Cruzeiro tinha o Lucas Silva, eu tava nesse jogo também. Olha o cruzamento, vai chegando com o Johnny, lado direito, ajeitou, cruzamento pra área! Gol! No Cruzeiro, Luiz Fernando. Cruzeiro que vai chegando, recebeu, tá sozinho, bateu, Arthur, ela voltou! Gol! Gol do Cruzeiro!